Olá, bem-vindo ao Dicas Rápidas do canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio vou te dar dicas da Mil Cores, chamada popularmente também de Brenia. Brenia dística é o nome botânico dessa planta. Ela é nativa das Ilhas dos Mares do Sul e uma planta bem adaptada à nossa região. Ela é um arbusto lactecente muito ramificado. Lactecente é quando ela tem essa seiva leitosa, ereta e com porte de até 1 metro, 1 metro e 20 de altura. Porém, existem espécies anãs que têm um porte um pouco mais baixo. Suas folhas são finas, macias, ovaladas ou elípticas, verdes e pintadas de branco ou rosada, conforme a variedade. Suas flores são pouco vistas, quase sempre insignificantes e sem valor ornamental. Sobre o cultivo, ela aprecia climas mais quentes, tendo dificuldade de se desenvolver em regiões que tenham frio intenso ou geadas. A luz ideal para ela é a meia sombra. Porém, a variedade que tem as folhas rosadas toleram o sol pleno. A rega deve ser frequente, mantendo úmida a terra. A terra é uma mistura de plantio, aquela rica em matéria orgânica, aonde a gente sempre acrescenta composto orgânico ou humus nessa terra do jardim. Já a adubação, uma adubação equilibrada, às vezes um NPK 101010 ou mesmo um humus de meioca, três vezes ao ano. Sobre a poda, é a poda de formação, aquela onde a gente faz a poda para aumentar a ramificação dela. Essa poda, muito indicada no final do inverno e início da primavera. E a reprodução mais praticada é a reprodução por estacas. Estacas que pegam com muita facilidade em terras mais arenosas, mantidas na meia sombra e com a terra úmida. Agora, sobre o uso paisagístico, essa planta é muito vista em renques ou sebes, que são cercas vivas mais baixas, às vezes contornando um canteiro ou à frente de muros. Ela também pode ser plantada isoladamente no jardim, criando pequenos maciços ou até em vasos. No caso de vasos, use vasos maiores para produzir uma muda um pouco mais generosa, com um mínimo 30 centímetros de tamanho. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a brânia? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho